E aí gente, tudo bom, tudo bom, tudo bom comigo, tudo bom, tudo bom, tudo ótimo Gente, esse tutorial na verdade ele foi se criando, eu já sabia o olho que eu queria fazer Mas eu ia fazer o que? Com uma boca nada E aí a minha amiga falou assim, miga, dá uma opção de boca tudo também Ai, porque eu gosto de boca tudo E aí eu falei, então tá bom Aí virou esse aqui, olho tudo, boca tudo, olho tudo, porque lá, lá Antes de você ir pro vídeo, não esquece de você se inscrever aqui se você for novo por aqui E deixar seu like, tá? Deixa seu like aqui no vídeo que me ajuda demais a divulgar o canal Não esquece de ativar o sininho aqui embaixo Tem aqui, ó, do lado do negócio de se inscrever, tem um sininho Assim, aperta esse negócio, pelo amor de Deus E de me seguir nas redes sociais pra vocês me acompanharem Que a gente conversa muito pelas outras redes sociais também, tá bom? Então vem pro vídeo Olha, esse é o primeiro tutorial que eu faço, mais claro Nessa direção do quarto com essa luzinha Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês preferem assim E eu com aquele fundo mais escuro mesmo Tá bom, querida? Se vocês preferirem o outro, eu volto pro outro Não tem problema nenhum Diferença, né, miga? Vamos lá Pra vocês conseguirem ver, né? O que eu tô fazendo Um olho bem delicadinho desse Vou botar o nome dele em tutorial para você passar despercebida Vamos lá, Brasil O que eu vou fazer? Eu vou começar com um pincelzinho desse maior Olha só Olha, um pincelzinho desse assim, mais gordinho Pra esfumar Vou pegar aquela velha paleta da vida toda A da Katarine Hill Já esqueci o nome dela 1017 Nesse negócio desse E vou começar com o roxo da paleta Que é esse daqui, ó É uma sombra muito, muito pigmentada Eu aviso logo Então vai com calma quando vocês forem pegar ela E a gente vai começar aqui a fazer um côncavo Muito pigmento, né? Agora eu vou trocar de pincel, ó Vou pegar um com um menorzinho, com mais precisão E vou fazer o côncavo Dar uma marcadinha maior nele Agora o que que acontece? Como eu vou trabalhar com glitter bem grosso nesse tutorial O segredo do glitter grosso Pra ele não ficar grosseiro na maquiagem Pra você não ver a divisão dele onde ele acaba É que você pegue uma sombra Que tenha um fundo muito, muito parecido com o dele Porque aí ele vai sumir pra uma sombra Que tenha a cor dele Entendeu, meus amigas? Como o nosso glitter é dessa cor hoje, ó Como se fosse um marrom avermelhado Eu vou pegar Que eu não peguei, né? No caso, eu não peguei Peraí Da mesma paleta que eu usei Para fazer a minha sobrancelha Uma paletinha de sobrancelha normal Eu peguei esse tom daqui, ó Que é um vermelho Ou vermelho, ó Que é um marrom Que com um fundo de... Eu não sei explicar É um marrom que você vê que tem um negócio vermelho ali no meio Então eu vou pegar ele E vou preencher a minha pálpebra Vocês vão ver que ele é um marrom Mas que ele some bem pro roxo Então é quase a mistura perfeita desse... Do glitter Que vai chegar até o glitter Agora, o que a gente vai fazer? Já vou pegar o glitter Esse glitter não tem marca, não tem nada Simplesmente porque ele é um glitter de papelaria Que você sabe que eu adoro E ele é maravilhoso, ó Vê se dá pra ver Tá vendo? Ele é super grosso Mas ele tem uma cor tão diferente Tão bonito Que quando eu vi eu não resistia Aí eu comprei o saquinho dele E coloquei ele aqui dentro Com ele, caliquei logo Fixador que eu amo Sou louca, apaixonada Que já está Pela misericórdia Não tem nem mais pra onde abrir Tá só isso aqui mesmo Gente, se vocês ouvirem barulho É porque eu estou gravando muito cedo Tipo, deve ser umas duas da tarde Duas ou três Então a casa tá cheia Mas é a vida Então eu vou pegar, ó Esse fixador que eu gosto muito Porque ele tem uma fixação muito boa E ele é bem seco Ó Vou botar aqui Eu gosto sempre de concentrar ele na pálpebra E levar um pouquinho assim Só o sujeirinho pra cima Pra que grude alguns glitters lá em cima Pra que o glitter não acabe certinho Que eu não gosto Eu gosto que ele vá subindo Agora eu vou pegar Um dedo mesmo Vou botar aqui, ó Na tampinha Só pra... Uh! E vou fazer aqui esse olho Vocês vão ficar muito doidos Porque ele é muito lindo, ó O bom de glitter grosso é isso, né? Porque quando ele ficar na pele Que a gente varre Ele sai com facilidade Bom, agora que ele já tá aí Ó Ele é lindo, né? Eu vou pegar Esse iluminador aqui, ó Esse é o... A cor C Da Louis Anse Ele é um super dourado Ele é lindo pra pele negra Tem pele negra, é esse, ó É a cor C E vou... Vou colocar aqui, ó Vou botar ele aqui, ó Pleno No cantinho Um detalhezinho engraçadinho Agora eu vou vir com um lápis preto Esse aqui é o da Avon Esse é o preto intenso da Avon E vou fazer essa linha d'água aqui Bem, bem grossinha Eu gosto muito de fazer isso Pra poder disfarçar Essa pelanca que a gente tem aqui, entendeu? A gente não, nem eu Aí eu vou vir com o rostinho de novo Do côncavo O mesmo rosto da Katarina e Rio E vou selar Essa parte de baixo Agora eu vou fazer o seguinte Vou passar um delineador líquido Esse aqui é o da Make B É o Make B É o meu preferido da vida Não sai nem com... Caralho, é quatro Vou passar só uma linhazinha Na... Aqui na raiz do cílio Só uma linhazinha aí Pra receber o postiço Passar rímel Vou passar rímel Em cima E embaixo também Agora, peraí que eu vou colar o cílio Volto já com esse pavão aqui Ó, já coloquei aqui os dois cílios Inclusive, não sei se vocês se interessam Por saber que cílio é Mas eu nunca falo Porque normalmente Ou é tipo um signo Um signo, ó Muito maluca do signo, hein Ou normalmente é tipo Não fala porque eu não li mesmo, tá? Mentirão, querida Tô mentirão Mas esse, na verdade É um tigling Chama Hello Mini Tipo assim, ó Só que eu misturei dois Por isso que ficou esse pavão Entendeu? Tô baratinho esse Bom, eu ia Eu ia botar um batom só Um batom nude Mas aí a minha amiguinha Thaís Drag Que tá aqui Falou Miga, põe o escuro Dá a opção As duas opções Dá a opção de boca nada E olho tudo E olho tudo E boca tudo Aí já virou o quê? O tema desse vídeo Então eu vou fazer o seguinte Vamos dar Vou dar a primeira opção pra vocês Que eu acho que é a opção Que eu, Isadora, usaria Porque, pasme Eu não gosto de batom Quase não uso Então primeiro eu vou dar a opção pra vocês Da boca nada Eu vou usar um batom de lápis Da NYX Do Não sei falar isso aqui não Cookies and creams Biscuit and cream Eu não sei Gente, então É um lapisinho da NYX Vamos lá Vou fazer a boca nada pra ver Eu amo esse tom Muito Nossa, vocês gostam Eu adoro Esse é um batom Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Ele é muito, muito confortável Eu nunca vi uma cor parecida com essa Eu adoro E eu fico com pena de usar Porque eu não quero que acabe Mas eu adoro ele Combina, né? Foi mal Agora Eu vou tirar ele Comenta aqui embaixo O que você prefere Se é essa boca nude Gente, vocês precisam Se você é novo por aqui Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Nesse canal De fazer todas aquelas Parafernadas que eu já te pedi Aqui no início do vídeo Tá bom? Então é isso Beijo e fique com o dedo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau